E vamos começar o Boletim conversando com a nossa repórter Neila Guimarães, que sempre nos deixa atualizados sobre o que está rolando lá no Congresso. Conta pra gente, Neila, o que é que tem essa semana? Parece que está meio parada, mas temos aí o Rio Grande do Sul. O que é que você traz pra gente? Oi, Rafa. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boletim Segunda Edição. Olha, é muito parado mesmo, viu? Eu vou começar então por onde há o movimento, que é pelo Executivo. O presidente Lula hoje já se movimentou, o ministro da Fazenda também, Fernando Haddad, já se movimentou. Vai ter reunião hoje no Palácio do Planalto, reunião grande, reunião ministerial marcada pra hoje às 5 horas da tarde, pra tratar da tragédia do Rio Grande do Sul. A gente já sabe, por meio do ministro Rui Costa, que o presidente Lula vai eximir o Estado do Rio Grande do Sul por três anos daquela dívida que o Estado tem que pagar. Ou seja, o Estado vai ficar aí sem pagar por volta de 10 bilhões de reais pra reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Vai ficar sem pagar, quando eu digo ficar sem pagar, durante esses três anos. Claro, essa dívida que ainda vai ser renegociada aí pra um futuro. Vai ser um respiro pro governador Eduardo Leite, então, tomar suas providências e tentar reconstruir o Estado gaúcho. Pois bem, essa notícia foi dada pelo ministro Rui Costa e deve ser anunciada oficialmente pelo presidente Lula ainda nesta segunda-feira. Outra reunião que já foi marcada pelo próprio presidente Lula é na quinta-feira, reunião do famoso Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, também pra encontrar medidas de ajuda, de salvação lá pro Estado do Rio Grande do Sul. A gente já viu algumas reuniões do Conselhão do ano passado pra cá, então, mais uma marcada pra essa quinta-feira. Então, algumas medidas já marcadas pelo presidente Lula pra ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Lula, que ia viajar nesta semana, pra sexta-feira, pro Chile, desmarcou essa viagem por conta, então, dessas ajudas necessárias pro sul do país. Pois bem, então, saindo do Executivo, vindo aqui pro Legislativo, aqui pro Congresso Nacional, que tá parado e assim vai permanecer. Na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira, até o dia 17 de maio, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, não vai ter nenhuma movimentação e nenhuma votação importante lá na Casa Baixa. Aqui na Casa Alta, no Senado Federal, vai ter votação na CCJ, mas a gente acredita que, inclusive, pode ser que essa votação caia. Então, por conta dessa tragédia lá no sul do país, onde os senadores e deputados estão se movimentando pra ajudar a sua base e pra ajudar, inclusive, por conta das emendas parlamentares que devem ser destinadas pro Estado, aqui no Senado também vai ficar bastante parado, viu? Então, a gente vai acompanhar uma semana legislativa aqui na Casa Legislativa bastante parada, viu, Rafa? Foi o Supremo Tribunal Federal que também não vota nada significativo nessa semana. Então, a gente que acompanha uma movimentação do presidente Lula voltado pro Rio Grande do Sul nessa semana. É isso mesmo que a gente espera, né, Lila? Todos os nossos solares voltados pro Sul, eles estão precisando muito agora. Obrigado pela tua participação.